Primeiro, quero deixar um abraço a você, Joarense. Em relação às câmaras de segurança, nós precisamos ter uma cidade onde dá a segurança necessária para que as pessoas possam viver bem e melhor. Por isso, tivemos em Cuiabá, esse dia 16, em conversa com a Secretaria de Segurança do Estado, onde tinha o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Simil, onde foi discutida a questão de que para Joara vai vir 99 câmaras de monitoramento, vai ser distribuído pela cidade, onde tudo aquilo que estiver acontecendo de forma negativa vai ser registrado e, dessa forma, podem ser desvendados crimes que, porventura, possam acontecer. Isso é bem-vindo, Joara merece, e nós ficamos satisfeitos por viver no futuro e ainda hoje vivermos em uma cidade onde tem muita segurança. E as pessoas procuram hoje prever um lugar de segurança. Quero também salientar que o Mato Grosso vai ser um dos lugares que mais bem será monitorado, graças ao trabalho da segurança pública do Estado de Mato Grosso, do governo do Estado de Mato Grosso, e cada município vai desenvolver seu papel, a sua função de levar a tranquilidade às famílias de nossa cidade. Em relação à distribuição dessas câmaras, é claro, a gestão municipal vai fazer um mapeamento das áreas, dos pontos aqui da cidade. E você, como empreendedor, como gestor, como se avalia essa sensação de segurança para toda a população? Quem mais conhece segurança pública são os órgãos competentes. Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar vai estar enumerando os lugares onde se faz necessidade, onde sejam os pontos onde vão ser instaladas essas câmaras no município. E quero salientar a qualidade ímpar, é uma qualidade que realmente apresenta todas as condições de trazer uma resposta que realmente a segurança pública merece. Obrigado.